Fala aí galera, tô passando um vídeo só pra dizer pra vocês, se inscreve no canal e é agora porque nós somos 5k de inscritos mesmo aí e para não perder nenhum vídeo, ativa o sininho aqui ó pra estar recebendo todos os vídeos do canal e é isso, falou, fui ver com o vídeo Fala aí galera, tô trazendo mais um vídeo no canal e hoje dá pra vocês aqui uma textura pvp muito, muito OP mesmo, é uma textura aqui, V1, é uma textura, cara, essa textura aqui é muito OP mesmo como vocês estão vendo aqui ó, as espadas galera, tá muito, muito top mesmo essa de madeira, tá muito pequena mesmo, ótimo pra pvp espada de ouro galera, tá muito OP, a espada de jimã também o ovo galera, o ovo tá muito OP, os balde, cara, esses balde, aqui foi, eu coloquei sem querer galera, tirou os balde tá muito OP também, olha essas maçãs, que top o que eu mais gostei também foi do arco, então mas antes galera, vamos tá vendo as porções aqui ó, as partículas das porções, como vocês verem aqui ó, cara, tá muito, muito OP olha essa partícula, olha essa galera, muito, muito OP mesmo cara, olha essa bridge, que da hora, lembrando que tira bastante lag, essa APK galera, tira bastante lag mesmo cara, essas partículas tá OP demais vamos tá pegando o arco aqui, né, como vocês estão vendo também, o diamante mudou aqui um pouco é, tem algumas coisas que mudaram aqui também galera, mas não vou tá mostrando porque galera, eu não tenho um, um mapa de mostrar textura então vamos tá pegando aqui o arco, acho que a parte do arco aqui o arco, então como vocês estão vendo aqui, o aventário tá muito OP também, muito OP então vamos tá voltando aqui, e vamos tá pegando, é, atirando uma flecha com arco cara, como vocês estão vendo aqui ó, a partícula do arco é uma bola galera, uma bolinha assim de, cara, é muito OP muito OP mesmo, então galera, é o seguinte, eu só queria tá mostrando esse APK pra vocês e modificado aí galera se você gostou, deixe seu like se vocês quiser galera, a versão 2 vamos tá, é, se inscrevendo no canal deixando seu like que é muito importante e lembrando que já tô trabalhando nessa versão 2 já que tá muito OP mesmo, muito, muito OP e é isso galera aquele coelho, vou tá matando aquele coelho espera matei então é isso mesmo, se você gostou deixe seu like, então falou, fui tchau